Música Muito bem gente, hoje eu estou aqui em um lugar muito requintado, estou me sentindo muito bem Vattel Gramado, restaurante francês inaugurado em 2018 e comandado aqui pelo senhor Humberto Beltramea, é isso? Correto, falei certo, um italiano que já tem uma carreira internacional muito conhecida e que está em Gramado há um tempo, já comandou o Castelo Sandandrios e agora comanda aqui o Vattel Gramado, com muitas novidades a gente vai falar sobre isso, prazer senhor Humberto Prazer, muito prazer, obrigado por valorizar esse momento muito importante pela gastronomia em Gramado e para os bares em geral Eu já entrevistei o senhor Humberto algumas vezes, eu acho que foram duas, uma vez no Castelo e agora eu estava lembrando aqui nos bastidores que a gente falou certa vez sobre a gastronomia, a limitação gastronômica da região Porque muito se resumia a fundis, galeterias e algumas poucas opções, porque pra grandes centros isso, pra quem vem de fora, faltam opções variadas né? E aí agora, alguns anos depois a gente encontra aqui o Vattel, esse lugar maravilhoso, vocês vão ver em imagens, gastronomia francesa, qual é a proposta desse ambiente Humberto? Então Flávio, nós abrimos o Vattel um ano atrás, completamos fevereiro um ano, a nossa proposta obviamente é de oferecer aos turistas, aos gramadenses, uma gastronomia francesa, autoral Por que? Porque respeitamos as técnicas francesas, da culinária francesa, mas o nosso chefe cria ao mesmo tempo alguns pratos né? E além disso utiliza ingredientes gaúchos, da serra gaúcha Ou seja, ele faz a gastronomia clássica, traz os pratos autorais e também usa os ingredientes gaúchos, que isso é muito importante né? Como é o nome desse chefe que vocês tem aqui na casa desde o começo Humberto? Então o Gabriel, o nosso chefe Simons, trabalhou comigo no Hotel Santandros, depois fui para outros hotéis, outros restaurantes É um jovem que tem muita ambição, muita capacidade, então apostamos muito em Gabriel, está dando já excelentes resultados Tanto que ano passado ganhamos já um prêmio em Porto Alegre O prêmio é da revista? Sabor do Sul Revista Sabor do Sul Muito bem, e nesse um ano assim, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o espaço requintado, a arquitetura, quais são as tendências que vocês usam aqui Mas esse um ano já com um prêmio, sendo um destaque no Rio Grande do Sul e provavelmente logo um destaque nacional Qual é o resumo desse um ano de trabalho, Humberto? Então Flávio, obviamente as expectativas do público local, Gramadenses, Porto Alegrense, são muito altas O Vateu entrou no mercado como proposta alternativa, com muitas novidades Mas queremos mostrar que Gramado não tem somente galeto, fondue e rodízio de massa Tem também uma excelente gastronomia que hoje acho o Vateu é o pioneiro nesse sentido Perfeito, quem chega aqui, o Vateu está localizado no bairro Planalto Que é um bairro muito conhecido aqui na entrada de Gramado Um bairro requintado também, que tem os melhores restaurantes E chegando aqui, o pessoal vai encontrar um ambiente totalmente único e diferenciado Eu gostaria que o senhor falasse sobre as referências arquitetônicas e de decoração que vocês trouxeram para cá Certo, nós com o nosso arquiteto pensamos obviamente o que representava o nome Vateu Nome forte da história francesa Reproduzimos em todos os lugares, em todos os ambientes do restaurante Uma proposta que o cliente se sente mais na França que em Gramado Muitos objetos, praticamente 99% foram comprados em antiquariados de Porto Alegre, Gramado Foi o fruto de vários meses dos proprietários do restaurante E hoje, obviamente, quando se fala de restaurante Vateu Não somente a gastronomia francesa, mas um ambiente francês Perfeito, eu gostaria, falando um pouquinho ainda sobre o Vateu Que o senhor nos falasse qual carro-chefe Hoje todo restaurante tem um carro-chefe, mesmo sendo a culinária, a gastronomia francesa Sendo muito vasta, com os pratos clássicos, os pratos autorais Provavelmente, nesse um ano, já tem algum que se tornou referência aí Que chama mais, o senhor pode passar para nós? Os pratos que nós pensamos que são o carro-chefe, que tem muito sucesso Obviamente, o ingrediente como o foie gras O foie gras que o nosso chef Gabriel prepara em várias maneiras Um tradicional, clássico e não dá para perder, né? Isso, tem um prato do sul da França, de Marseille, que é a mini bouillabaisse Que é uma mini sopa de peixe, como entrada E depois tem o pato, canar confitado Que cada noite saem 10, 15 poções Então, um grandíssimo sucesso Bom, para finalizar essa parte que a gente fala sobre o Vatel Quem é, quem foi François Vatel? Tu pode nos passar essa informação, Humberto, por favor François Vatel, primeiramente, vamos elogiar O François Vatel foi quem criou a Creme Chantilly Foi ele Também fui um chefe, um renomado chefe Da família do rei, né? Do Luís XIV Alguém de muito exigente com a culinária francesa da altura Infelizmente, o final do Vatel não fui muito alegre, né? Porque, durante um jantar, algumas coisas não aconteceram bem E decidiu desaparecer dessa vida, né? Então, François Vatel, nós lembramos por isso Perfeito, a referência para a gastronomia E falando em novidade, em gastronomia Um outro momento a gente vai falar mais sobre o restaurante Vatel Seus pratos Hoje a gente está aqui a convite para falar sobre o Bar Fouquet O Bar Fouquet, Nicolas Fouquet Nicolas Fouquet, outro francês, referência aí Para quem conhece, né? Para quem não conhece, vai conhecer agora melhor Vocês vão ver nas imagens também O Bar Fouquet é uma proposta diferente Na parte da frente do restaurante Então, ao chegar no Vatel, você entra pelo bar, provavelmente E depois passa, se você quiser tomar uns drinks, petiscos E é sobre ele que a gente vai falar O Humberto assina todo o cardápio de drinks Porque o Humberto é um entendido de bebidas, de vinhos Dos rótulos internacionais também Fala um pouco sobre o Bar Fouquet, Humberto Nicolas Fouquet foi um importante superintendente das finanças na França Durante o momento do Luís XIV Lembramos, ele era alguém que gostava de fazer muitas festas Queria ter uma vida muito, assim, social Com muito luxo E o Luís XIV começou a ficar um pouco chateado com isso Aí mandou prender ele Mandou prender ele e colocou na prisão Mas, Nicolas Fouquet Junto com François Vatel São dois nomes que Que a história francesa lembra Ou seja, junta-se dois nomes importantes Duas personalidades francesas Aqui em Gramado Vatel e Fouquet Fala um pouco, então, sobre a proposta do Bar Fouquet O que se serve Qual é a ideia dele Vocês atendem à noite, né? E aos finais de semana, Humberto Isso, isso A proposta do Bar Vatel São coquetéis São coquetéis os oficiais Aqueles reconhecidos no mundo inteiro A receta é aquela lá É tradicional Tradicional Não se troca nada Obviamente, se um cliente Que fazemos algo especial Diferente, a gente faz Mas no nosso cardápio de drinks Você vai encontrar somente os coquetéis oficiais Perfeito, então E a carta de drinks é assinada por ti? Eu assinei a carta Com muito prazer Encontramos os clássicos Negroni Alexander Sidecar Manhattan Old Fashion São os tradicionais Que talvez, mesmo sendo tradicionais Não se encontram em muitas cartas Nesse lugar E na parte de petiscos e gastronomia O que o Bar Fouquet serve? Os petiscos São Oferecidos durante O momento do aperitivo Mas podem ser consumidos Antes ou depois também Bolinhos de bacalhau Algo assim de típico Chamemos brasileiro Mas com o toco francês Que o Gabriel Quero justamente transmitir Para os nossos clientes Que legal Uma proposta muito boa E o senhor Humberto Aqui antes Vocês vão ver imagens daqui a pouco Preparou Olha como a gente está Está importante Preparou para a gente Um drink especial Que drink é esse Que drink é esse Humberto? Então Eu quis resgatar novamente Um ingrediente Um drink Muito conhecido Que é o Campari O Campari Se toma em várias maneiras O suco de laranja Ou com soda Mas eu inventei Mas eu inventei Na altura que Trabalhava na Bahia Inventei um Campari Chequerado Campari Chequerado É uma minha receita Muito fácil Mas E tu tem problema De passar Ou tu pode passar A receita Eu posso passar A receita Com muito prazer É 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 Talvez O diferencial Dessa receita É É É Um Pouco De açúcar Que é colocado Na borda Do copo Tem um Zesto de limão Como se fala Muito simples Mas muito Refrescante Se tem que ser tomado Logo que É servido Porque tem um Um momento Que É É O Campari Sendo chequerado É Como falam Os franceses É É Perdeão É Eu quero então Agradecer O Humberto Belsemea Essa pessoa Que é referência De alta classe Aqui Em Gramado Italiano Com Vasta Experiência Internacional Quando se fala De gastronomia De vinhos De bebidas E Queria que tu deixasse Um convite Então Para o pessoal Que não conhece Ainda o Vatel Porque o público Aqui normalmente É muito forte Vindo de fora Fazer o convite Fazer o convite Para o pessoal Vir Para o Vatel Experimentar Um pouco Da gastronomia Francesa Aqui em Gramado Mas também Vir para O Bar Fouquet Certo É um imenso Prazer Oferecer Para os gramadenses É um drink Especialmente Preparado Para a gente É o Campari Chequerado Acertei Eu estava com medo De errar Vamos provar ele Então Vamos aqui provar Deve ser uma delícia Muito especial Muito bom Parabéns Refrescante E realmente O que o senhor falou Até Eu gostaria que o senhor Repetisse Essa parte do açúcar É que faz O diferencial O diferencial Porque o contrasto Do açúcar O Campari Que é muito amargo Deixa um sabor Diferente No paladar Exatamente Comprovado Aprovado E convido todos A virem para o Bar Fouquet Conhecer Essa nova atração Aqui de Gramado Que está junto Ao Vatel Gramado Muito obrigado Obrigado Acontece Um oferecimento Você sabia Que os chocolates Da Serra Gaúcha São referência Nacional Pois é E na Choco Mais Gramado Você vai encontrar O melhor Deste sabor São dezenas De produtos Kits E deliciosos Chocolates Para toda a família Não deixe de provar Você que está em Gramado Morador Ou turista O restaurante Chechurrasco É a melhor opção Para quem busca Comida caseira Preço justo E uma opção Gastronômica De qualidade Em Gramado Em Gramado Pertinho Do Museu de Cera Vale a pena Conferir Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti